Galera, seja bem-vindo no canal do Sean, tô com moleza aqui ó, moleza né, hoje é moleza, e o Marcelo pedalando na frente, bora pedalar um pouquinho hoje, vamos fazer um 50km, pegar um pouquinho estradinha de terra, estradinha de terra não né, rua de terra, e vamos que vamos! Opa, boa noite! É isso aí pessoal, agora nós vamos, estamos descendo a ciclovia aqui, vamos pegar a rua de terra lá embaixo lá, puta, tá muito da hora a noite hein! Ó pessoal, que escuridão, ó todo mundo apaga a lanterna aí ó, só não vamos capotar hein, é só apertar o botãozinho em cima aí, olha que escuridão pessoal, que breu, podem voltar, é que não tem como pedalar sem luz né o Sean? Ah não, aqui não, ó vocês não estão vendo o Sean, acho que o Sean, não tá aparecendo, só um sorrisinho dele, ó o carro vindo, galera, falar pra você é muito da hora, vamos passar no espaço no Santuário dos Primatas, é então, como o Sean falou aqui ó, Santuário dos Primatas né, isso, Santuário dos Primatas, vamos passar lá, aí precisa arrumar uma lampadinha pra iluminar o rosto do pessoal, até o Marcelo tá aparecendo aqui ó, um pouquinho, só a bicicleta dele, olha lá, olha o Totó bravo, galera, só a bicicleta proporciona esse prazer aqui, essa aventura mano, pedalar a noite, eu só tô com um pouco de receio que eu tô sem bomba aqui, o Gea também, não, eu tô, eu tô com bomba, ah tá com bomba? Ah, então beleza, tem de tudo, tem powerlink, tem a, tem, é só de casa que não tem, mas tem, é, tem tudo, e não tem dinheiro também, é, ah, dinheiro eu tenho aqui ó, eu tenho 10 real, é, galera, até uma dica pra vocês, é andar, colocar dinheiro junto com a câmera, cara, porque se você passar no borracheiro e o borracheiro não tiver cartão de, máquina de cartão, pelo menos você se salva, é, só que o lance é o seguinte né, tipo, acho que todo borracheiro já passa cartão, é difícil um que não tenha né, mas é isso aí, bom, bom, seguir viagem galera, carro atrás, nós entramos na rua de terra aqui no pau mano, porque tem um carro pressionando a gente né, tava pressionando nós aqui, fala se não tinha um buraco ô Geo Geo Geo, boa, nessa altura, aí agora ó, nós somos humildes aqui, o que a gente tá fazendo, a gente tá pesquisando no, 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 no Maps aqui, no, no Maps não, no, no Relive, pra fazer a trajetória aqui ó, é, vamos ver se nós estamos certos aqui, é, olha lá a escuridão ó, como que eu ando nessa rua aqui? Pedalar junto, que igual que eu falei pra eles, pesou a subida, até eles aqui, tava achando que tava com o pneu furado né, pesou pra todo mundo né, pesou pra todo mundo, ó, é uma subida, não dá pra nem ter noção, tá escuro, é, é, exatamente, pesou, e aí vamos que vamos, ó o breuzão galera, aranha aqui ó, Cê é louco mano, Ela se movimentou a hora que você passou? Não. Consegue dar um zoom não? Sim. Olha lá, olha aí, todo mundo cagaço aqui ó, olha a distância do, ó, Achei que você ia falar os dentes. Achei que você ia falar os dentes. Ah, eu não tenho coragem de tocar esse bicho não mano, deixar lá quietinho aí. Cadê o Marcinho nessas horas né mano? Manda foto pro Marcinho. Vamos mandar pra ele. Aí o Marcinho fala pra nós aqui ó. Caraca mano. É, olha lá, olha lá. Cê é louco viu. Cemitério dos animais ó, vou tirar uma fotinha aqui pra pôr no estravo. Chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Nós queríamos chegar por aquele caminho, mas chegamos pro outro. O importante é que chegamos né. Chegamos em ordem. É. Vamos lá. Aí. Ó, estamos pegando uma trilha pessoal. Isso aqui que é aventura. A gente nem sabe o que trilha é essa. Rapaz, isso é um buraco. Opa, boa noite. Boa noite. Nossa, buracão mano. Cê é louco. Eu queria analisar isso. Quase hein. Quase hein. Perigoso mesmo hein. Se tivesse visto eu teria levantado a frente. E aí vocês estão pedalando pra onde? Nós vamos dar a volta. É, a gente acabou de dar a volta do Eder. É. Aí você perdeu. Vamos lá. Ah, legal hein. Que grupo vocês são? Dinossauros. Dinossauros? Oh, legal hein. É o pedal que você gosta. Bora, bora, pode ir. Vamos ver esses amigos novos. Por isso que eu vim e tinha bastante gente aqui. Mas vocês são de Sorocaba aqui? São de Sorocaba mesmo? Sim. Lá do Seno Oeste. Ah, esse era nós. A gente gosta de pedalar bastante. A gente faz parte de vários grupos. A gente faz parte do grupo do Kiko. Do Rico. É, do Rico. Do Rico. Do Rico. Dos Metralhas. Dos Metralhas. Passa o telefone. É 981. Boa noite. 981. Legal. Beleza. Beleza? Ricardo, prazer aí ó. Como que é o seu nome? João Paulo. João Paulo, prazer João Paulo. Isso aí. Aí daí eu passo o nome do Jean também. Deve selecionar? Uhum. Aí a gente combina um rolê aí. Que a gente tá sempre pedalando. Um abraço pra vocês. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, quase encapotei ali, mano. O Valetona. O Valetona. Os caras estão indo muito tarde de pedalar, né? É. Os caras vão chegar em casa? Ah, não sei, mano. Mas gostei do pessoal. Vamos lá. Vamos ver se eles adicionam a nós. Dinossauro aí. Valeu, galera dinossauro. Olha lá, tá vendo? Ah, só fica azulzinho na cidade só. É que se você aumenta isso... É que se você aumenta isso...